Música 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 Estão os versos seus, amém Os meus, não seus Esperem que nos acessem Em paz, eu digo o que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu digo o outro Prefiro continuar distante Em paz, eu digo o que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu digo o outro Prefiro continuar